E aí pessoal, beleza? Bora fazer um traje super bugado, muito legal? É um vídeo do policial, lixeiro, invisível, super bugado. Então vamos lá. Esse traje aqui a gente já tinha salvo ele anteriormente. Então é continuidade deste traje. Para quem já viu o vídeo, já sabe quem não, dá uma olhadinha aí, beleza? Então você vai aqui, com o casaco blazer, vai colocar 100 blusas, casaco blazer, 100. Já ficou invisível aí. Muito legal, né? Salva. É importante você, a cada processo, ir salvando. Já me teletransportei aqui para a praia. Para continuar, agora vamos aqui em estilo. Vamos em máscara, vou colocar a máscara da caveira verde. Essa aqui, ó. Agora vamos de novo aqui em estilo e vamos colocar o colete, vamos colocar o colete verde. Agora vamos fazer aquele bugzinho do telescópio. Corre o telescópio para colocar um óculos bugado na máscara. Corre em direção do telescópio, setinha para a direita e touch ao mesmo tempo, dá essa bugada. Vamos em estilo, acessórios, óculos, vamos colocar o óculos motoqueiro mono. Esse aqui, ó, sai, aí vai bugar. Olha só, máscara bugada com óculos. Sensacional, né, pessoal? Mas não terminou, não. Vamos continuar. Vamos pegar o helicóptero de novo e vamos lá para aquela loja de roupas que fica perto da boate. Para dar continuidade ao glitch. Merece muitos likes, né? Demais. Então vamos lá. Chegando aqui, vamos correr para salvar. Lembrando que é importante vocês ir salvando cada processo. Porque se fizer alguma coisa posterior que dá errado, você já tem o processo anterior salvo. Salvou. Agora nós vamos pegar o traje do piloto. Vamos salvar esse aqui. Em seguida, pegar o traje do piloto. Aquele piloto verde. E vamos correr de flash para a boate. Antes de entrar na boate, vou acionar de novo o menu interativo. Vou em estilo. E vou colocar em cima do traje que eu quero bugar. Eu só vou apertar o X lá dentro. No caso, é o policial lixeiro que a gente está fazendo aqui. Aí, ó. Agora sai. Vai bugar a mangueirinha. Muito legal, né, pessoal? Mas ainda tem um detalhezinho que a gente vai colocar nesse traje aqui, ó. Ó, e ele é bom para a guerra, hein. É um traje leve, ágil. Muito bacana. Bom, para completar esse traje aqui, nós vamos colocar um paraquedas. Que vai ficar bugado aqui também o paraquedas. Você vai ver que a alça dele vai bugar. Então, vamos lá em estilo. Paraquedas. Eu vou colocar aquele paraquedas da Irlanda. Esse aqui, ó. Tá vendo que o verde bugou aqui no colete, ó. Muito legal, né, pessoal? Tá aí, pessoal. Esse é o traje. Espero que vocês tenham gostado do traje. Peço que vocês deem like no vídeo. Quem não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Ajudem a gente compartilhando nas redes sociais, com os amigos. Ajuda a gente na divulgação, ok? Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço para vocês. E até mais. E até mais. E aí Tchau, tchau.